Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Gente, hoje é cinco de dezembro, né? Eu saí da Friboi e passei na sede, passei na casa do meu irmão do Domit, do Pontal do Araguaia, tomei um café de lá, né gente? E conversei um pouco com o meu irmão lá, né? E depois fui lá em casa, né? Tratei das cutias também, né? Que eu trato elas todos os dias. Eu sempre pego comida lá na sede e põe nas cutias e comer. Direto, trato, direto. Nunca parei de tratar delas. Aí de vez em quando eu filme elas. Tem muitos vídeos, como eu tenho muitos vídeos da cutia, eu não filmei mais, mas tem muitos vídeos da cutia aí. É só vocês verem, vocês para lá e verem. São muitas cutias que tem lá em casa. Mas aí eu gosto de estar sempre na beira do rio Araguaia, andando, dando uma volta, né? Ontem choveu bastante, né gente? Choveu bastante, fui lá para roupa e tinha chovido, né? Mas mesmo sendo eu lavei um pouco, né? E aí eu vim aqui agora na beira do rio Araguaia. Está chovendo bastante. Gente, aqui onde eu estou aqui, tudo aqui era praia. Era aquela areia bem fofinha mesmo. Que é a areia que parece aquela açúcar refinada, sabe gente? Aí eu estou aqui. E é onde aquela areia que jamais você pensa que ia nascer um capim. Hoje está assim, está só o capim aqui. Porque eu não sei nem como nasce capim. Porque não tinha nenhuma semente nadinha. Tinha morrido toda a semente. Veio que o prefeito limpa essas areias todinhas. Coa, ela é bem limpadinha aqui, né? Então não tinha como nascer capim. Mas o que é o poder de Deus? Aí na época das águas, tudo fica assim. Vou mostrar para vocês, olha. Olha para vocês verem que bacana. Gente, esse é o rio Araguaia. E aí, onde era a praia, olha aqui para vocês verem. As águas, você tomou conta desse barrancão aqui? Gente, esse barrancão aqui não tinha. Aqui tudo era retinho, era praia. Mas aí, a chuva vem aqui, olha. Desce tudo para dentro do rio. Somos, né? E aqui, olha. Nasceu o capim aqui em volta aqui, gente. Para vocês verem. Né? Aí, eu estou aqui agora. Eu vim aqui dar uma olhada aqui, gente. Aí eu vim dar uma olhada aqui no rio Araguaia. Né? Aqui é lindo lugar. É muito bacana. Aqui é gratificante. Mostrando para vocês aqui, gente. Olha que bacana. Esse é o rio Araguaia. Tem um pescadorzinho ali, olha. Pescando, né? Aí, eu vim aqui, gente. Dar uma volta, né? E... Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto de descer aqui embaixo aqui. Dá uma olhada aqui na beira do rio. Do barrancinho, ó. Lá. Aí, pra vocês verem. Eu vou descer aqui, ó. Então, esse aqui, eu não sei, é um pneu ou é uma cobre? Ah. Eu estou vendo esse negócio escuro aqui. Esse aqui é um pneu ou é um açucurinho? Um pneu? Parece que é um pneu. Parece que é um pneu, mas parece um... E aí, eu estou vendo um pedaço preto. É, eu estou vendo o pé preto, ó. É, pode ser que eu tome um açucurinho. É, pode ser que eu tome um açucurinho. Tem que tomar cuidado, porque... Porque o pessoalzinho aqui é perigoso, hein? Eu não sei, é. Só estou vendo um pedaço assim, que está um pouco fora d'água ali, ó. Está vendo? Então, eu só estou vendo um pedacinho fora d'água, né? Parece que tem um pneu, mas parece um... Não sei se é ócio ou curinho também. Mas não sabe, né? Eu não vou mexer lá. Mas... É, fica ver a Axel sozinho aí. Estou vendo aqui, gente, que é um lugar muito bacana, né gente? Olha para vocês aí. É, o Araguaia é cheio de surpresa, né? É. É bom demais, mas é perigoso. Peixe e peixe também tem de quanto é tamanho. Aí tem peixe pequenininho, mas tem peixe que a gente não dá conta de puxar, né? Será? Aí tem peixe grande aí. Aqui mesmo aqui, ó. O Fiote. Fiote, Pirarara, Jaú. Eles andam aí em tudo, o Rio Araguaia. Mas um peixe desse não vem não, ó. A gente não dá conta de puxar ele também, não. Pois é. Mostrei um pouquinho para vocês aqui a natureza aqui, ó. Esse é o Rio Araguaia. Olha que lindo que é isso aqui, gente. Olha. Gente, o que eu encabulo é o seguinte. Esse capim não era para ter capim aqui. Porque quando era praia, gente, quando era praia, foi tudo limpo. Essa areia bem limpinha e ela foi coada, tipo assim, na mata e tudo. Então, parecia aquela areia refinada. E o sol também, o sol também queimou toda a semente que tinha, né? E aí depois, quando acabou a praia, aí começa a chover e depois fica assim, ó. Olha a altura do mato. Aí. Gente, isso é o poder de Deus. É verdade. É o poder de Deus. Gente. Ali, ó. Naquele buraco lá. Naquele buracão lá. Aí eu não sei se é um pneu que estava meio assim a ponta e meio pra fora. Na água. O resto tudo dentro da água. Mas parecia uma sucuri, parecia um pneu. Foi na dúvida. Eu não vou chegar perto e nem vou olhar. Nem vou berar, né? Tá na natureza. Se for um pneu, é o povo joga dentro da água. Beleza. Mas se for uma cobra também, um sucuri, tá no habitat dela. Porque esse lugar aqui tem. Ainda mais que tá chovendo. Ela anda o rio todo aí, ó. O saco sucuri anda. Então, a gente não vai berar pra me saber se realmente o que que é. Eu não sou bobo de ficar lá. Mas fui tricar lá e falar. Deixa eu ver se é um pneu. Deixa eu ver se é uma cobra. Vai que é uma sucuri. Aí você vai esbarrar nela, só dá um bote. E aí? Bem que eu tô precisando no cinto, né? Aí a briga é feia, né gente? Mas no vídeo das dúvidas, evitar é melhor, não é verdade? Então, é o acreditado. A curiosidade ceifa a vida de muita gente. Em vários sentidos. Muitos curiosos já partiam dessa vida. Que às vezes nem tinha que partir, mas acaba partindo por causa de curiosidade. E se tá no habitat, deixa. A gente não tem que mexer com ninguém. A gente tem que respeitar toda a natureza. Tudo tem que ser respeitado. É isso aí. Gente, um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pela amizade de vocês. Por eu entrar na casa de vocês. Através do cenário de vocês. Ok? Abraço aí todo mundo. Eu, Deus e a natureza, admirando o Rio Araguaia. É... Se você tiver a oportunidade de passar por Barra do Graça, Aragaça, Pontal do Araguaia. Aí vocês vem aqui conhecendo a cidade. Vem aqui, ó. Andar um pouco na beira do Rio Araguaia. Jogar o anzol, ó. Rodar. Jogar o anzol dentro da água. E tentar pegar aqui peixinho. Às vezes um pintado. Algum outro peixinho, né? É isso aí, gente. Porque pega peixe, pega. Não sabe qual. Mas que pega, pega. São vários e vários que tem aqui. Então, mas que a pessoa pega, pega. Amém? É isso aí. Gente, um abraço a todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço mesmo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela amizade de vocês. Vamos para o próximo vídeo? Ok. Eu, Deus e a natureza.